Turum! Você chegou ao seu destino. Ah, cheguei. Nossa, que cidade grana. Hum, isso daqui desse hotel que me recomendaram. É, eles sim, eles sim. Deixa eu entrar aqui, né. Opa. Opa. Seja bem-vindo ao Diamond Hotel. Ah, valeu. De quanto vocês têm disponível aí? Temos o número 5. E quanto que é a diária? 150 reais. Agora eu sei o porquê desse nome, né. Ha, ha, ha. Então, é, tá certo. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu te conheço. Conhece? Sim. Você é do YouTube? Sim, sou, sim. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sou do YouTube. Pena que esqueci seu nome, cara. É cabeça, né. Trabalho e tal. Estresse. Esqueci o nome, cara. O Darkest Craft? Ah, não é você, não. Não conheço, né. Não conheço, não. Então tá, me dá a chave aí. Beleza? Tá, calma aí, já vou estrigar. Obrigado. Vou subir aqui. O elevadorzinho da hora. Sobe, 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 sobe. Deixa eu ver. Número 6. Número 5. Boa. Olha aí, mano. Quarto, isso não é legal. Tem até ar-condicionado, que da hora. Tá, deixa eu deixar a minha mala aqui. Também deixar as minhas roupas aqui, que eu já tô com roupa já. Então nem tem porquê. Só vou levar alguns diamantes, porque eu vou ali comer, porque eu tô com fome. Tá bom, vou levar só 5 diamantes. Cara, o difícil vai ser saber onde é que é o restaurante, né, cara. Siga em frente, vire à direita, desça o elevador. Siga em frente. Opa. Vire à esquerda. Vire à direita. 29 blocos. Siga em frente. Bom dia. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Parabéns vós, se chegou. Ah, cheguei. Hum, deixa eu sentar aqui. Opa, o que o senhor vai querer hoje? Ah, pode ser um cafezinho e um pão de queijo? Ok. Nossa, pão de queijo borrachudo, hein, meu Deus. Garçom, garçom. Opa. Então, quanto que deu aí? Ah, deu 2 diamantes. Beleza, beleza. Deixa eu apagar aqui agora. Então, vai ser 2 diamantes, beleza? Então, isso, valeu. Tô indo embora, tchau. Ué, que placa é essa aqui? Temos vagas. Hum, cara, eu vou nunca pra trabalhar, hein, cara. Eu tô pra algum lugar pra trabalhar. Eu vou trabalhar aqui, né, cara. Eu vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui, velho. Deixa eu perguntar um moço ali. Ô, moço. Quanto que vocês pagam pra trabalhar aqui? É o salário mínimo. Então, eu posso trabalhar aqui, já que eu tô, né, do empregado, de trabalho, e tal, e tal. Então, você sabe a cozinha. Ah, nós aprende. Contratado, então. Começa amanhã. Beleza, beleza. Amanhã eu volto aqui, então. Aí eu trabalho aí na cozinha, né, beleza? Falou, 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 galera. Fui. Nossa, já tá quase de noite, já, cara. Deixa eu voltar pro hotel, né. Opa. Deixa eu subir aqui, que eu acho que eu já vou dormir já. Porque amanhã eu tenho que gravar vídeo, né, cara. No 5. Fecha a... Opa. Fecha a porta. Deixa meu diamante aqui. Certo, acho que eu vou dar uma vista de televisão aqui. Depois eu vou dormir. Ai, ai, acho que eu vou dormir já, né. Já comi já. Deixa eu ligar esse ventilador, esse... Esse ar-condicionado aqui. Certo, aqui tem meu notebook e meu tablet. É, amanhã eu gravo vídeo. Pensei que ia gravar hoje, mas acho que tô muito cansado. A viagem foi muito longa. É, deixa eu dormir aqui. Olá, galera. Faça o seguinte, abaixa aí o YouTube. E clica no botão em inscrever-se e deixa o like e te abra.